Tem outro branquinho ali com a carinha meio de playboyzinho, tá ligado? Máscara preta na cara, tá? Tem outro aqui de bonézinho preto e branco. Bonézinho preto. Tem um aqui falando qual é desse cara, chefe. Tem um aqui falando qual é desse cara. Você sabe que comigo não tem essa parada de broncar, né? Se broncar, você sabe como é que a gente resolve daquela forma. Tô aqui limpando o carro, fingindo que tô limpando o carro. Não tem ninguém fazendo nada. Tá me olhando aqui de cima e embaixo. Olha o outro ali com o olhão rengalado me olhando. Não tem qual é dele não, chefe. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Pra jogar dentro da funerária. O senhor sabe, né? Joga dentro do carro os quatro. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Acabei de chegar aqui no salão que o senhor falou. Ele tá aqui de camisa branca e vermelha, cortando o cabelo. Acho que tá fingindo que tá cortando o cabelo. É ele mesmo, né, chefe? Já vim até com o carro da funerária aqui pra ver qual é. Tá ligado? Já tem uns 10 ali dentro. Colocar mais um. Não vai fazer diferença, né, chefe? Ele tá aqui me olhando aqui. Tá tremendo. Parece que ele tá tremendo. Não sei qual é dele. Tá ligado? Tá fingindo que tá dando uma de barbeiro. Tá aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Zoeira, cara. Caraca, zoeira, mané. Chega aí, pô. Zoeira, pô. Zoeira, brother. Chega aí, pode vir, mano. Pode vir, brother. Pode vir. Fica tranquilo. Pode vir, pode vir. Na moral. Ele tá com medo, caminhoneiro. Tá assustado ele, né, caminhoneiro? Foi mal, mano. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. Tá trabalhando aí. Olha o câmera que tá filmando lá, ó. Olha o câmera que tá filmando lá, ó. Uou, caralho. Correu pra cagão de frente, velho. Posso botar até mais no vídeo? Pode botar tudo. Pode mesmo, mano. Sem zoeira. Na moral. Estou de bola. Pode mesmo. Sem carro mesmo. Beleza. Olha aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Acabei de chegar aqui agora, tá? Cheguei aqui com o carro da funerária que o senhor mandou, né, eu usar. E o carro já tá lotado. Não sei se vai caber esses quatro aí, não, chefe. Tá ligado? Não sei se vai caber esses quatro. Não sei como vai ser. Tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá ligado? Estão aqui os quatro. Os quatro estão aqui. Tá? Bonezinho azul da Nike. Bonezinho preto. Estão aqui limpando o carro. Fingindo que estão limpando o carro, chefe. É, estão fingindo. Dando uma de que estão trabalhando. Tem outro branquinho ali com a carinha meio de playboyzinho. Tá ligado? Máscara preta na cara. Tá? Tem outro aqui de bonezinho preto e branco. O que é desse cara aqui? Bonezinho preto. Tem um aqui falando qual é desse cara, chefe. Tem um aqui falando qual é desse cara. O senhor sabe que comigo não tem essa parada de broncar, né? Se broncar, o senhor sabe como é que a gente resolve daquela forma. Estão aqui limpando o carro. Fingindo que estou limpando o carro. Não tem ninguém fazendo nada. Está me olhando aqui de cima e embaixo. Olha o outro ali com o leão rengalado me olhando. Não sei qual é dele, não, chefe. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Para jogar dentro da funerária. O senhor sabe, né? Joga dentro do carro os quatro. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso fazer o que está a missão? Caraca, câmera-me. Caraca, os moleques meteram o pé, mano. Caraca, os moleques correram muito, mano. Correram muito. Chegou, moleque! Alô! Caraca, eles nem voltaram, câmera-me. Nem voltaram. Acho que nem voltaram. Será que eles vão voltar? Será que eles vão voltar, mano? Engarrafou aí a parada de tudo aí, ó. Engarrafou a pista, câmera-me. Engarrafou a pista, câmera-me. Pois é, abri aqui a mala aqui para... Chega aí, moleque! Caraca, os caras foram embora, mano. Zueira, mano. Relaxa, zueira, mano. Tranquilidade, relaxa. A câmera lá filmando vocês lá, ó. Olha lá para o lado, lá. Dá uma olhada. Zueira, velho, relaxa. Que isso, cara? Pô, acho que foi mal. Chega aí. Acho que ia jogar vocês aqui dentro, olha aí, ó. Cabe todo mundo aí, não cabe? Foi mal, moleque. Posso botar a imagem de vocês no vídeo ou não? Na moral, na moral. Desculpa aí, desculpa aí, na moral. Pode mesmo? Pode. Pode mesmo, na moral. Sem zueira, pode? Pode mesmo? Pode. Caraca, vocês correram pra caramba, hein? Ninguém quer entrar na casa da funerária, né? É louco! Opa, boa tarde. Pode, né? Não, não, não. Você já está aqui há quantos anos já trabalhando aqui? Eu já há mais de dois anos. Mais de dois anos? Mais de dois anos. Pô, legal. Você vende de tudo aqui, né? É. O que você vende aqui, né? Tudo. Água, guaravita, lama, água com gás. Fala um pouco mais alto. Água com gás. Sim. Pimentinha, bico, pé de moça, rocha e aboga. Porvilho. Porvilho. Pele. Tudo, então, tudo? Tudo, tudo, tudo. Tudo é do Siena? Tudo. Cheio de bola. Há quantos anos o senhor está aqui? Mais de dois anos. Você é do Rio mesmo? Não, eu sou do Ceará. No Ceará? No Ceará. Caramba. Aí você trabalha todo dia como sustento, né? Eu chego aqui 5 horas da manhã. Caramba. 5 horas da manhã? Eu saio às 8 da noite. Caramba. Enquanto o senhor está aqui trabalhando, tem um monte de gente aí à toa, né? Mante de gente à toa, sem fazer nada, por causa de pé. Pô, legal, cara. Legal. Sempre, tudo geladinho, sempre, né? Tudo gelado. Tudo gelado, né, do Ceará? Eu sou do Bola. Ó. Caramba. E eu também dentro do ônibus. É mesmo? É. O senhor costuma chegar aqui que hora e sai que hora? Chega em 5 horas e sai 8 horas da noite. Todos os dias? Todos os dias. Todo dia, né? Todos os dias. É que esses carros passam aí, faz mal barulhão. Se der para o senhor falar um pouquinho mais alto, para poder... Eu chego aqui 5 horas da manhã e sai 8 horas da noite. 8 horas da noite. E é dentro do ônibus, todo. Não existe feriado. Não existe feriado, não. Direto. E mesmo na época de pandemia, o senhor vê que cabra direto? É, devagarzinho, mas está indo. Caraca, que ministro. Vem de bem? Não, não dá para arrumar muito não, mas dá para comprar um arroz. É, o principal para a família dá, né? O sustento dá, sustento, né? Pô, legal. Entendeu? Legal. Cheio de bola. Neto. Maneiro. Rapaz, tem que ter disposição, né? Quando está sol, quando está sol... Sol quente aqui, meu Deus do céu, só Jesus. Mas o que é que pode fazer? O negócio é trabalho, né? É melhor fazer isso que roubar, né? Exatamente, exatamente. Tem gente que prefere roubar do que trabalhar, né? Isso aí, parabéns para o senhor. Parabéns mesmo. A Deus do coração, pode trabalhar. E o senhor vem com esse carrinho de onde? Muito longe, trazendo? Isso aqui vem de São João. Ah, o senhor vem lá de São João, para cá. Para cá. Trazendo o carrinho. Meu irmão, é disposição. É disposição. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Enquanto isso, tem um monte de gente aí não fazendo nada, em casa. É, isso é. Sem fazer nada e querendo um passo, tomando dos outros na rua. E o senhor é mais um guerreiro. É, ele foi na mole, né? Exato. O senhor é mais um guerreiro que está aí, trabalhando firme. Cheio de bola, cheio de bola. Vende tudo, né? Praticamente... Praticamente uma loja, né? É, uma hora sai isso, uma hora sai aquilo. Pô, legal, legal. O que é que o senhor costuma mais vender aqui? Cada coisinha, um pouquinho, entendeu? Aí a pessoa pede uma água, a pessoa pede um guarabeça, a pessoa pede um suco, a pessoa pede um doce. Ele pede um doce, né? Tem que ter tudo. Legal. Também tem que ter dinheiro para investir, né? Isso aqui é o sustento do senhor Total. O senhor trabalha, o senhor vive disso aqui, né? Pago aluguel. Pago aluguel. Pago aluguel. Pago água. Pago tudo. Pago também. Tem filhos também? Filhos. Três filhos. Já adulto, pequeno? É, dois de menor. Então tem duas crianças. Então tem duas crianças. Se eu disser para o senhor que eu tenho que comprar tudinho do senhor aí, tudo? Oito. A gente faz negócio, né? Tudo, tudo, tudo. Quanto dá tudo aí do senhor? Tudo, tudo. Aqui eu gastei R$350. R$350. R$350, tudo. Com R$350 eu consigo comprar tudo do senhor. Eu vendo. Eu vendo. Vendo para descansar. O senhor vendo? É, porque vai que eu vendeu tudo, né? Já vendeu tudo. Cara. Eu vou comprar tudo do senhor. Vou comprar tudinho do senhor, na boa. O senhor é onde? Ceará? Ceará. Fortaleza, Ceará. R$350, né? R$350, pode botar no bolso que está certinho. R$350. Agora eu vou descansar. Bom, você vai descansar. Agora eu vou dar um jeito de levar, né? Vou dar um jeito de levar tudo. Você está tudo no saco. Eu não vou levar. Eu não vou levar nada, não. Eu vou deixar aí para o senhor continuar a sua venda. Vou levar para o senhor. Vai com Deus, Jesus. Vou deixar para o senhor. Isso aqui para o senhor. Estou vendo que o senhor é um cara trabalhador. Você é um cara de exposição. Eu não vou levar nada, não. O senhor vai ficar para o senhor. E o senhor poderia ir para casa e descansar. Mas o senhor não vai para casa, não. Vai continuar aqui, né? Vai continuar aqui. Beleza. Não quero nadinha, nadinha do senhor. Nadinha, nadinha. Qual é o nome do senhor todo? Francisco Mendes da Silva. Francisco Mendes da Silva. Mendes da Silva. Sr. Francisco Mendes da Silva. Tudo que eu falei para o senhor aqui, o senhor falou comigo, está sendo filmado por aquele cara lá na ponta. Olha lá. Está vendo aquele cara lá? Ele está filmando. Eu posso colocar a imagem do senhor no vídeo? Pode, pode. Posso sim? Pode, pode. Posso? Então, o senhor é mais um trabalhador aqui nesse Brasil que só tem pessoas querendo ganhar em cima do outro fácil. Parabéns aí para o senhor. Obrigado. Parabéns aí para o senhor. Fique com Deus e boas vendas. Obrigado. Fique com Deus e boas vendas. Fique com Deus e boas vendas. Tchau.